Não tem nada mais triste do que você querer namorar, está num status de relacionamento sério, e o outro está indo lá atrás, naquele papo de estamos nos conhecendo, vamos ver o que vai dar. Olha, essas duas frases podem revelar muitas coisas. A principal é que a pessoa não está afim de nada sério e está curtindo com você enquanto não chega nada melhor. E se chegar, não se iluda, você será automaticamente descartado. Claro que nos primeiros meses você está conhecendo a pessoa, e isso vale para os dois. E por outro lado tem os malucos que com uma semana já dizem que amam e que o outro é a razão da sua vida. Isso é loucura. Mas descartadas essas hipóteses, se com o passar do tempo as passadas do relacionamento não forem juntas, se você estiver muito na frente, é necessário diminuir a velocidade e as expectativas e tentar andar junto com o outro. Se perceber que o outro parou sem mesmo começar verdadeiramente a caminhada, é hora de olhar com racionalidade e perceber se aquela pessoa vai mesmo caminhar contigo. Não dê um passo maior que a sua perna e nem se coloque na vida do outro em lugares que ele não te colocou.